Oi, eu sou a Alessandra, do canal Alessandra Mamusca. Pra você que não me conhece, eu eliminei 37 quilos com reeducação alimentar e jejum intermitente. E venho através dos meus vídeos compartilhar as minhas experiências pra ajudar você a emagrecer e ser feliz. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre tipos de jejum, tá? Então, se você já gostou do tema, não esquece de deixar um like, deixa aqui nos comentários se você faz jejum, se você gosta, como é que tá o seu processo de emagrecimento, se tiver alguma pergunta, pode me fazer aí nos comentários e depois eu vou responder tudo com maior carinho, tá? Se você tá pensando em começar a fazer o jejum, mas tá meio perdido, não sabe como começa, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho, principalmente se o seu objetivo é perder alguns quilinhos. Quando se fala em jejum intermitente, geralmente se fala em janela aberta. Mas o que é janela aberta, gente? Geralmente, né, eu também ficava em dúvida, nossa, o que que é isso, o que que é isso, né? Um nome tão esquisito, tão científico, né? Janela aberta, tão, né? Janela aberta pra mim é a janela do quarto. Mas enfim, janela aberta no jejum intermitente é as horas que você está livre pra comer, tá? Mas não é comer qualquer coisa, principalmente se você quer tirar algo bom desse processo de jejum, tá bom? Então, fica de ouro. Existem várias formas aí, vários horários de se fazer um jejum, tá? Eu nem vou falar muito do de 12 horas, porque 12 horas, na minha opinião, é um período muito curto, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Se você for dormir às 8 horas da noite, às 8 horas da manhã já tá dando 12 horas. Então, é um período muito curto, né? É um período que eu costumo falar que é um período pra quem vai fazer cirurgia, pra quem vai fazer algum tipo de exame, coletar um exame de sangue, né? É um período pra quem vai fazer esse tipo de exame. É um período muito pouco, realmente, tá? Agora, pra quem tá com o objetivo de tirar coisas melhores, coisas boas do jejum realmente, perder alguns quilos, mudar realmente, desintoxicar o corpo, eu recomendo que faça a partir aí de 14 horas pra cima. Então, se você quer perder peso, tem sim que comer menos, tem que comer nas horas certas, tem que comer a coisa certa, tá? E se tá te faltando criatividade, porque eu falo, hoje em dia, falta criatividade pras pessoas cozinhar, justamente porque tudo virou muito fácil, né? Pra se comer hoje em dia, liga ali, pede um lanche, liga ali, pede um salgadinho, pede uma pizza, né? Ficou tudo muito fácil, muito automático, só que são coisas ruins. E as pessoas perderam a criatividade de se cozinhar. Eu digo isso por mim mesma, eu não tinha muita criatividade mais pra cozinhar. Eu olhava na geladeira, no meu processo de emagrecimento, tinha um ovo, uma cenoura e um tomate, vamos dizer assim. Só tinha isso na geladeira. Eu falava, nossa, o que eu vou cozinhar? Só tem isso na geladeira, eu não fiz feira, eu não fiz nada. E isso, você fica ali travada, achando que não tem nada na sua geladeira, que não dá pra cozinhar sem ter uma couve, não dá pra cozinhar sem ter aquilo. E acaba virando, além de falta de criatividade, uma desculpa, né? Que aí você fala, ah, não tenho isso, então eu vou ligar ali e pedir isso, eu vou comer aqui um miojo, né? Vou optar por uma opção mais fácil, eu tenho uma bolacha aqui no armário, vou comer isso. Então, falta realmente criatividade. Hoje em dia, se eu abro a minha geladeira e encontro lá um ovo, um tomate, uma cenoura, eu já sei o que fazer, tá? Porque com o tempo, você vai aprendendo a brincar, né? Uma forma que eu, simbolicamente que eu falo, a brincar com a comida, a brincar com a sua criatividade, a olhar pro alimento e falar, não, vou fazer isso, dá pra fazer aquilo. O importante é continuar a alimentação ali saudável, mas dá, o alimento tá ali, tá? Se tem só chuchu, come o chuchu refogado, enfim, dá pra se ter muita criatividade. Quem tá sem criatividade, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, é o mesmo nome, arroba Alessandra Mamosca, lá eu posto pratos diariamente, tá? Umas gororoba que eu faço, mas que enfim, dá certo e é muito gostoso. Então, quem tá sem criatividade, dá uma olhadinha lá. Então, vamos falar um pouquinho no período de jejum, de 14 por 10. 14 por 10, o que que é isso? São 14 horas de jejum, e 10 horas que você tá liberado ali pra comer, tá? Mas não vai ficar ali, uma que não dá pra ficar as 10 horas comendo, você tem outras coisas pra fazer. E também não dá pra se comer ali qualquer coisa, qualquer porcaria, tem que se comer certinho, tem que se beber muita água também, nesse período das 10 horas, que for liberado aí pra comer, tá gente? Não é só comer, vamos continuar com líquido, bastante líquido, é claro que sempre respeitando um intervalo de 20 a 30 minutos entre uma refeição e uma bebida líquida, tá? Pra não virar aquela lavagem no estômago. E nesse período de 14 por 10, você pode se comer um pouquinho mais, sim, tá? Mas sempre lembrando de comer algo saudável. O que que é algo saudável? Eu indico sempre nesse horário ali, que provavelmente vai ser a sua primeira refeição, que vai ser o horário do almoço, que você coma alguma proteína, tipo uma carne, tá? Um frango grelhado, um frango assado, tá? Alguma proteína leve, sempre muita salada, muita salada de folha, tá? Ovo cozido também é legal, mas eu sempre peço, né? Que eu acho mais bacana. deixar o ovo pro período da noite, tá? Se for aí um horário de almoço, falar, eu vou comer a carne, eu vou comer o ovo. E come a carne durante o dia, tá? Porque ali durante o dia, seu organismo vai processar tudo aquilo. E a carne à noite, ela é um pouquinho indigesta. Às vezes vai causar um estufamento. Então, eu sempre indico a proteína do ovo pra noite, tá? Que aí ele é mais levinho, a digestão é mais rápida, cai melhor ali no estômago. E nesse período de 14 por 10, você pode sim fazer 3 a 4 refeições. Aí depende conforme que tá o seu ritmo, o seu costume já. Mas vai ser ali um almoço, com bastante folhas, bastante proteína, um lanche da tarde, que você pode comer meio abacate, alguma fruta ali com gordura boa, tá? Que também vai ajudar o seu processo aí anti-inflamatório desse jejum que você fez, tá? Que o processo do jejum, ele também acontece ali um período de desintoxicação, anti-inflamatório do corpo. Então, se você colocar ali uma fruta com gordura boa, que é o abacate ou o coco, tá? Ele vai continuar te ajudando. E aí, no período da tarde, você faz aí o seu jantar, né? Geralmente não muito à noite, né? Pra ficar uma coisa leve, umas 6 horas, 7 horas aí no máximo. Também uma coisa leve, coisa certa, uma proteína, muita salada de folhas, pode comer assim um refogado, com bastante pimenta, bastante tempero natural, alho, tá? E antes de dormir, pode fazer aquele detox turbinado, que eu também tenho vários aí, vídeos de detox, a produção também vai colocar aí no canto. Se você tem dúvida qual detox tomar à noite pra dormir, vou te deixar aí algumas opções, tá? É esse a alimentação do horário de jejum 14 por 10. Aí vem o período 16 por 10. Já é um período mais legalzinho, porque seu corpo teve 2 horas aí a mais pra queimar gordura, tá? Então é bem bacana. Cada hora que você aumenta mais no seu jejum, o seu corpo tá sempre queimando mais gordura, mas repito, que isso tem que ser feito aos poucos. Você não vai querer já, vou começar o jejum hoje, vou fazer o jejum de 20 horas. Não, começa aos poucos, com o de 14, com o de 16, pode começar até com o de 12, né? Se é uma pessoa aí que não tem costume nenhum, que tá com medo, tá receiosa, tá com receio, né? Começa com o de 12. Aí tenta fazer o de 14, ai, não tô passando, tô ótima, vou segurar mais um pouquinho, tá? Então é essa dica que eu dou. Respeita o seu organismo, respeita o seu corpo. Enfim, voltando aí no período de 16 por 10, de 16 por 8, você vai poder também fazer aí de três refeições por dia, que vai ser ali também um horário de almoço, um lanche e uma janta, tá? Ou no horário da janta, se você quiser, você também pode pôr um detox. E lembrando, esse detox é sem açúcar, tá? Sem nada de açúcar. Pra trazer um efeito melhor. Se você quer buscar um boom maior aí do seu organismo, um up pra perder esse peso, tenta tomar sem açúcar. Faz um detox gostosinho, um detox que a própria fruta que vai ali, às vezes tem alguns detox que vai maçã, vai kiwi, faz com que a fruta te traga esse doce. Não vai lá e queira colocar açúcar ou colocar adoçante. Agora a gente tem também o protocolo do jejum, do jejum 18 por 6. Aí o bicho começa a pegar, tá? 18 por 6, assim, nossa, eu falo que é um dos jejum mais bacana de se seguir aí no dia a dia, geralmente é o que eu faço. E ele faz com que aconteça uma grande queima de gordura, porque seu corpo ficou aí 18 horas, né? Sem alimento. Então ele tem que buscar alguma ponte de alimento no período do jejum. E aonde que ele vai buscar? Na gordurinha do seu corpo. Isso é muito mágico. Só que, repito, após começar essa alimentação, você tem que sempre focar em comer coisas saudáveis, coisas boas. Você não vai querer quebrar o jejum e ir lá querer comer uma pizza, né? O seu corpo vai rejeitar, o seu corpo não vai gostar, não vai cair legal. E se você fizer isso, de querer comer alguma coisa ruim, ai, é final de semana, fiz o jejum de 18 horas, vou comer aqui um lanche, todo mundo pedir um lanche, eu vou comer um lanche também, né? Não é legal, porque, em primeiro lugar, você vai estar jogando o seu jejum fora. Jogando fora, realmente, jogando fora, jogando lixo, né? Jogando lixo e joga fora o seu jejum aí em todo o seu período. O seu organismo não vai entender nada, né? O organismo fica confuso, fala, ué, o que que tá acontecendo? Corre o risco de você passar mal. Passar mal sim, tá? Porque você tá jogando uma bomba dentro do seu organismo. E o nosso organismo, o nosso corpo é uma mágica, uma máquina maravilhosa. E de alguma forma, ele vai reagir, se você jogar essa bomba dentro dele. E pode ser que você venha a passar mal, realmente. Então, eu não indico que coma essas coisas pesadas, gente. Repito. Depois, o jejum, coma coisas leves. E sim, nesse período de 18 por 6, dá pra se ter aí duas refeições, uma que você vai quebrar o seu jejum, que vai ser aquela refeição mais reforçada, digamos assim, um almoço com uma proteína, né? Pro seu corpo começar a reagir de novo. Uma proteína, bastante salada. E depois na janta também, bastante salada. E respeitando, sempre colocando bastante água nesse período também aí de alimentação. e aí vem o tão almejado o jejum de 23 horas ou de 24 horas. Que aí você vai ter uma hora pra se alimentar. E é claro que se você fizer um jejum desse tão longo, tão longo, tão bom, tão maravilhoso, você vai ter que respeitar muito. Às vezes você não vai nem sentir fome. Muitas vezes você não vai estar nem sentindo fome. Mas é importante você vir a se alimentar, tá? Porque o corpo precisa. Não precisa de muita comida. como eu repito, né? Tem gente que assusta, fala, nossa, a pessoa tá fazendo jejum, a pessoa tá louca. Não, o corpo não precisa de tudo isso de comida. O corpo precisa de pouco. Então, mais precisa. Então, nesse período aí de 23 horas, por uma hora, você vai ter uma hora pra se alimentar aí. Então, procure comer coisas boas, coisas saudáveis, mastigar direitinho, mastigar com calma. Que o resultado vai ser mágico aí no seu organismo. Uma coisa bem bacana que é interessante de fazer aí nesse período aí de 23 por um, nesse período de uma hora de alimentação, é comer, assim, bastante salada, sempre, né? Como eu sempre falo aí, muita salada. Aquela proteína gostosa também, seja frango, seja o ovo. E uma coisa legal também é colocar aí uma gordura boa, que é o abacate. Meio abacate ou alguns pedaços você coloca ali na salada mesmo. E o abacate com limão é uma combinação perfeita, não fica ruim. Eu faço aí sempre, coloco aí no meu Instagram, os pratos, ou então picar alguns pedaços de abacate ali no prato. Fica muito gostoso, combina muito. Eu não sei se alguém tem hábito aí de comer banana, né? Com comida, eu como também. E o abacate é a mesma coisa, é muito gostoso. Então comece a criar esse hábito, é uma gordura boa que vai estar entrando ali no seu organismo e no momento bom, né? Que você vai estar quebrando o seu jejum. Então é coisas boas que você tem que colocar pra dentro pra continuar obtendo resultados bem bacanas, eliminando a gordura e do corpo. E nesse período, o seu estômago ali vai estar muito sensível, tá? Então por isso, é mais uma opção, mais um motivo pra você comer coisa boa. Respeitar o seu organismo que ele vai estar ali sensível, pronto pra receber o alimento. Só que tem que ser um alimento bacana, um alimento legal, tá bom? Então é isso. Essas foram as minhas dicas aí pra quem tá pensando, tá na dúvida, se faz jejum, se não faz, se é perigoso, se não é, tá bom? Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, não esquece de deixar um comentário, se inscreve no canal e um beijo e até mais!